FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS A RIMA É PESADA, EXPLODE GRANADA Trombema quebrada, os terminadores do futuro A era de Ultron já começou nesse mundo Enquanto os mortos caminham no shopping A Skynet já prepara um novo Robocop Programado pra eliminar rebeldes Esses que não querem ser marcados com o número da peste É o teste, já descobri o que as máquinas querem Encher sua mente, que as famílias se ferrem Continua produzindo escravos, cavalos De carne e metal, produto descartável Prisões mentais, o prazer tão eficaz Tipo Alcatraz, pornografia, drogas e quantas outras mais Cegos guiam cegos e acham que são livres Sua carne apodrece, enquanto as máquinas riem Você mata seu irmão enquanto as máquinas riem FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS A RIMA É PESADA, EXPLODE GRANADA FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! 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 FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA! 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 FURIA CONTRA AS MÁQUINAS FURIA CONTRA AS MÁQUINAS A RIMA É PESADA EXPLODE GRANADA